Salve, salve, rapaziada! Júnior Mods em mais um vídeo, rapaziada! Seguinte, galera! Saiu uma CFW aí, não sei se a rapaziada tá ciente disso e etc. Mas eu tô trazendo pra vocês aí uma CFW da Rebug, beleza? Sendo que, galera, ela tá na versão SEX, ainda não tem na versão DEX, beleza? É a CFW na versão 4.82. Teve gente que falou aí que na versão SEX tá com problema aí na 4.81. Então, bem, galera, eu tô trazendo aí essa Rebug aí, essa CFW, pra vocês poderem estar atualizando aí o play de vocês. Pra quem tem um videogame em SEX, lembrando que não tem pra DEX, beleza? Essa é a versão SEX, é uma versão Lite. Tranquilo, galera? Então, eu vou tá deixando aí o link desse arquivo aqui, que é o arquivo WinRAR. Beleza, rapaziada? Vou tá deixando o link desse arquivo aí, pra vocês poderem tá baixando, extraindo e etc. Tranquilo? Tá deixando esse arquivo aí. E como é que vocês vão baixar, galera? É bem simples. Após vocês baixarem o arquivo, vocês vão clicar aqui, ó, com o botão direito, e vão colocar em extrair aqui. Quando extrair, galera, vai vir o RebugtoBox, beleza? Que é pra vocês poderem fazer a configuração, ativar o CobraMod e etc. O Webman também, entendeu, galera? E vai vir esse bloco de notas aqui, certo? Nesse bloco de notas, galera, como é que vocês vão fazer pra poder baixar a CFW? Vocês vão vir aqui, copiar esse link aqui de cima, de lá de trás, até aqui onde tem HTTP, beleza? Vocês cliquem aí no Ctrl V, ou é, no Ctrl C, perdão, ou então clica aqui com o botão direito, coloque em copiar. Vai lá e abre outra página, certo? Outra aba, coloca em colar, e dá um Enter, galera. Automaticamente, quando vocês derem um Enter, não vai fazer nada, mas se vocês olharem aqui no canto inferior esquerdo, já vai tá fazendo o download automaticamente. Eu não vou baixar, porque eu já baixei pra vocês verem aí, beleza, rapaziada? Então é bem simples, como eu falei. Eu vou tá deixando o link desse arquivo em RAR, beleza? O link do Mega aí, vou jogar ele no Mega. Vou tá deixando pra vocês baixarem. Quando vocês baixarem, vocês vão extrair. Quando extrair, vocês vão abrir o bloco de notas. Vão pegar esse link aqui de cima, certo? Vão pegar esse link aqui de cima. Até aqui em HTTP, vão copiar. Vão abrir outra página, certo? Vão colar e vão dar o Enter. E vai baixar automaticamente. Beleza, galera? Em caso de dúvida, rapaziada, é só deixar aí nos comentários que eu sempre faço o possível aí pra poder tá respondendo todo mundo. Tirando a dúvida da galera também, beleza? Lembrando, rapaziada, que essa CFW é apenas para SEX. Não tem pra DEX ainda, beleza? Ainda não tem pra DEX. Quando chegar em DEX aí, a versão DEX, aí eu vou tá trazendo pra vocês aí, beleza? Por enquanto, é só a versão SEX pra galera que tá com problema na versão 4.81 SEX. Muita gente aí disse que tava com problema, que não tá conseguindo jogar. Então, eu tô trazendo aí pra quem joga em SEX, essa rebook atualizada aí. 4.82.1. O multiman também já atualizado. 02.0215, beleza? Já no arquivo PKG, é só jogar diretamente na raiz do pendrive e instalar. Tranquilo, galera, após vocês formatarem a CFW e ser feliz, beleza? Então, rapaziada, eu espero que eu tenha ajudado no vídeo aí. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele like monstro pra fortalecer. E pra você que é novo aí no canal, galera, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações aí pra poder receber os próximos vídeos. Lembrando, galera, tá aqui, ó, sorteio de contas e modo de menu. Não esqueci aí de dar uma passadinha aqui no vídeo do sorteio, beleza, galera? Pra poder tá entendendo aí que muita gente ainda tá com dúvida, então vem aqui. Vai tá aparecendo aí pra vocês aí no e-card agora. E o link também vai tá na descrição do vídeo, beleza? E bem, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham ajudado aí também. E tamo junto, rapaziada. Falou, é nóis e... Fui! Tchau, tchau!